Música Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui para mais uma sessão semanal de unboxing. Bom, essa camisa nós recebemos do Vladimir Flores, vinda do Rio de Janeiro. Bom, o que nós temos aqui é uma camisa fabricada pelo atleta, uma camisa branca, uma camisa do início da década de 70, com o número 9, na época que os números eram costurados, o escudo era costurado, com vários autógrafos. Bom, Leís, Bracali, Geraldo, Bizi, bom, abraço para o seu Bizi. César, Ronaldo Putti, Ataliba, Brida, um abraço para o seu Brida. Cédenir, nossa, e vários autógrafos. Elias, Fagundes, Arnaldo. Bom, uma belíssima camisa. A camisa é o número 9, que foi utilizado pelo Geraldão, que também autografa essa camisa. Bom, essa camisa foi conseguida graças ao apoio de um amigo, o Salomão Führer, do Rio Grande do Sul, que é um grande colecionador, um grande torcedor, e é uma das pessoas mais conhecidas aqui do nosso meio do colecionismo. E esse amigo intermediou a chegada dessa camisa nas nossas mãos. Um grande abraço para ele também. Bom, essa é a nossa sessão semanal de unboxing. Até a semana que vem. Curtam esse vídeo, inscrevam-se no canal e nos sigam nas redes sociais. Pô, Hamilton, legal pra caramba, hein?